Música Muito bem pra você que nos acompanha pelo Portal Viçosa Urgente Uma forte movimentação policial aqui na cidade de Araponga Na madrugada desta quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2017 Dois militares foram baleados E a forte movimentação policial neste momento E na tentativa de localizar um dos autores que ainda está foragido A polícia está aqui com todo o aparato policial Várias viaturas, dois homens já estão presos neste momento Exclusividade aqui pro Portal Viçosa Urgente Os policiais estão se reunindo agora pra fazer uma varredura pelo local Na tentativa de localizar um dos autores que está foragido Música 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 A CIDADE DE VIÇOSA Infelizmente, nós fomos surpreendidos por volta de 10 horas da noite com a notícia de que uma viatura com dois militares recebeu um disparo de arma de fogo aqui na cidade de Araponga. E assim que a notícia chegou lá em Viçosa, nós montamos várias equipes. Inicialmente, deslocaram cinco viaturas para cá. Depois, outras cidades vizinhas vieram. Inclusive, viatura da polícia rodoviária veio também da região de Cidade de Ubar. E vários colegas policiais que estavam de folga vieram em carros particulares e estão somando agora 35 policiais aqui fazendo o circo no Matagal, no terreno onde ele pode ter escondido, pode ter fugido. Pois é, são duas horas da manhã agora. O fato ocorreu por volta de 10 horas, né? 22 horas. 22 horas. Até o momento, tem quantas pessoas já? Quantos suspeitos presos? Nós temos três suspeitos presos, que estão, fortes indícios que estão envolvidos com o crime. E uma arma de fogo também já foi apreendida. E nós estamos agora fazendo o cerco no local para garantir que o quarto indivíduo não fuja. O senhor tem informações do estado de saúde dos policiais que foram socorridos? Eram dois policiais. Um dos sargentos masculinos levou um tiro nas costas, né? Na altura da homoplata, provavelmente de cartucheira, polveira, alguns grãos de chumbo. E um outro sargento feminino que estava dirigindo a viatura levou vários grãos de chumbo no rosto e no tórax. Esse está com um estado que inspira mais cuidados. Estão providenciando contatos com Belo Horizonte que já foram feitos para conseguir um helicóptero para remover a militar com um hospital de maiores recursos. Desculpeis? Desculpeis. O que é isso? O que é isso? Apoiando os militares aqui da cidade de Araponga Na ocorrência desta quinta-feira Então eu procuro agora fazer uma barredura pelo local Na tentativa de localizar dois autores Balearam o policial e estão fora aqui Três homens já estão presos pela polícia militar E agora continuam as buscas Quinta-feira Três horas da tarde agora Apoiando os militares 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 Bom, nós vamos falar agora com o Tenente Coronel Brandão Já se passaram dezesseis horas Desde o início da operação que se iniciou ontem Por volta de vinte e duas horas Tenente Coronel Qual o saldo que a polícia tem até o momento? Bom, inicialmente é tranquilizar a comunidade Porque um fato tão grave como esse Não ficou impune E não vai ficar impune Seis presos foram conduzidos à delegacia até o momento A presença do delegado Para as providências de praxe Para responder pelo crime praticado Os outros dois indivíduos ainda não foram encontrados Mas é questão de tempo Nós estamos mudando a estratégia agora Parte do policiamento foi recolhido Outros virão Até que nós consigamos prender esses indivíduos Esses marginais O senhor sabe informar para a gente Um resultado Se houve uma arma de fogo apreendida Alguns outros objetos foram utilizados no crime? Nós conseguimos apreender Na laje de uma casa Onde dois dos indivíduos foram presos Na laje da casa Estava uma cartucheira calibre 36, se não me engano Com quatro cartuchos Sendo dois intactos e dois deflagrados Bom, são seis pessoas então Estão presas, foram encaminhadas para Viçosa E tem mais dois que estão sendo procurados Sim, seis presos Por associação criminosa E os outros dois A princípio Que terem efetuado o disparo Apoiado pelos demais Essas informações iniciais Logicamente o delegado vai apurar Essas situações Essas informações Para verificar a veracidade E a individualização da conduta De cada um deles Qual foi o efetivo Utilizado aqui nessa operação Nós vimos aí Que é uma aeronave Da polícia militar Que fez uma varredura pelo local Que foi muito importante também A participação dela E de outros militares também Não é isso? Sim É um crime tão grave como esse Não pode ficar sem resposta Então O primeiro princípio É a demonstração de força Do Estado Quando acontece a situação dessa Nós vamos com tudo Para cima do marginal Logicamente dentro das leis Nada de acesso Mas existem estratégias Para agir nesse caso Como era noite Período noturno A partir de 22 horas O helicóptero não pode fazer o sobrevoo Que é perigoso Devia vir da montanha Sufiação de alta tensão Doors, etc Então A estratégia é fazer o circo local Com 45 homens que vieram para cá Fizemos o circo Assim que amanheceu o tipo Por volta de 6 horas Eu acionei O juiz de fora E veio o helicóptero Com 4 tripulantes Devidamente armados Para fazer frente A qualquer eventualidade Num plano elevado Logicamente E Trazendo também Dois policiais Com equipe de cães Para fazer o rastreamento Em terra Então foi feito o circo Em todo o perímetro Rastreamento com o canil E sobrevoo da aeronave Por mais de horas Aqui Sim 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 E aí E aí E aí E aí Sim E aí E aí A Ui também vai ter...